O brócolis, o inibidor de invasão das células cancerígenas, ele acelera a morte das células cancerígenas e também combate o desenvolvimento de células cancerígenas. Sim, se você não tinha motivo para consumir brócolis todos os dias, isso vai acabar hoje. Esse seu medo, essa sua recusa de consumir brócolis diariamente e principalmente você mulher, esse vídeo é para você. Então já salva esse vídeo, compartilha com a maioria das mulheres porque esse vídeo fala sobre o brócolis e uma propriedade muito exclusiva, uma substância muito exclusiva dentro desse vegetal, dentro desse alimento maravilhoso. Eu estou falando aqui do brócolis, eu vou dar um nome para que você consiga entender realmente ou dar o valor que o brócolis merece. Eu vou chamá-lo de o calcanhar de Aquiles do câncer. É isso mesmo? Então é a potência que o brócolis tem no combate ao câncer. Eu fiz um post um tempo atrás, uns dois anos atrás, está aí, está aqui no meu Face, sobre a importância das mulheres consumirem no mínimo três vezes, três vezes na semana, brócolis ou a couve, ou a couve flor, ou a couve de bruxelas. Qualquer um desses alimentos, pelas suas propriedades anticancerígenas. Excelente! E o brócolis hoje, ele tem uma propriedade, ele tem uma substância que se chama indol-3-carbinol. O que o indol-3-carbinol, ou no mundo científico que estão divulgando, que estão pesquisando, tem uma nomenclatura chamada I3C, que é a mesma coisa. O indol-3-carbinol, que ele faz o quê? Qual é a atividade maior do I3C? Ele basicamente, ele vai combater, dentro do brócolis tem o I3C, ele vai basicamente combater o desenvolvimento de células cancerígenas. Você já ouviu um vídeo meu anterior dizendo, No nosso organismo, todos nós temos células cancerígenas. E o desenvolvimento, a multiplicação dessas células, é que está a grande diferença, o mal dessas células. Então, no nosso organismo, todos nós temos células cancerígenas. E o indol-3-C, que contém o brócolis, ele vai combater o desenvolvimento dessas células cancerígenas, desses tumores. O que mais? Ele vai inibir a invasão dessas células doentes, células cancerígenas, no nosso tecido. Mas o que mais, Josiel? Ele vai acelerar a morte das células cancerígenas. Eu disse também no vídeo anterior, que o mal da célula cancerígena não é o seu poder voraz. Não, nada disso. É o seu poder de multiplicação, que é muito grande. Ele acelera muito rápido. Ele se multiplica muito rápido no organismo. Então, o brócolis, ele vai acelerar a morte dessas células. No brócolis também, pessoal, contém vitaminas antioxidantes, que combatem os radicais livres. Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Contém também ferro, zinco, manganês, cálcio. Então, está aqui. Você é mulher. Você ama a sua filha. Você ama a sua mãe, a sua irmã. Você se ama, consuma, no mínimo, três vezes por semana, o brócolis. De que jeito, Josiel? O jeito mais tradicional que você faz. Dando aquele susto na frigideira, com azeite e alho. Está show de bola. Você gosta de consumir ele a vapor? Show de bola. Mas tem que consumir. Você ama a sua filha pequenininha? Você começa a tirar o açúcar. Tira o açúcar. Tira o biscoito. Tira o refrigerante Coca-Cola de imediato. Tira, tira. E começa a introduzir na alimentação, na dietazinha da sua filha, o brócolis, a couve, a couve-flor, a couve de Bruxelas. Devido a essas propriedades, essa força do combate ao câncer. Então, o dia de hoje é para o brócolis e todos os seus benefícios. Compartilhe esse vídeo. Ajuda mais pessoas a terem uma vida saudável. Um forte abraço.